Essa menina de 18 anos, ela foi executada, segundo a polícia, por um cliente dentro do flat onde trabalhava como acompanhante. Acompanhe comigo a reportagem. O rapaz que confessou ter matado Agne Figueiredo Dias, de 18 anos, em um flat no bairro Estoril, se entregou à polícia no departamento de homicídios e proteção à pessoa. Existia contra ele uma andada de prisão temporária aberta, os 30 dias, que foi cumprido na data de ontem. E ele confessou ser o autor desse homicídio. André Carvalho Soares Pena, de 21 anos, se apresentou com os advogados. Uma queixa de desaparecido havia sido feita pela família dele após o crime. É que o jovem fugiu para Curitiba, no Paraná, sem avisar os parentes. Após ver também que estava nos noticiários, que a jovem tinha sido identificada, que a polícia já tinha iniciado as investigações, que ele foi convencido, então, por familiares a retornar. A polícia, ele disse que havia negociado um programa com Agne por meio de um site de prostituição. O assassinato aconteceu na noite de segunda-feira, mas o corpo de Agne só foi achado na noite do dia seguinte, por uma amiga. A jovem foi encontrada sem vida, no banheiro do apartamento. Ela tinha um fio de televisão amarrado ao pescoço. Falou para ela que iria matá-la, ela não teria acreditado nele e ele, então, teria começado, então, a esganadura. Para certificar que ela realmente estava morta, ele pegou o cabo do aparelho, o televisor que estava no aparte hotel e enrolou no pescoço dela. Depois, André ainda teria tentado limpar o corpo de Agne no banheiro. Com o intuito de dificultar as investigações, né, de não deixar material genético dele no corpo dela, deu uma organizada no apartamento, pegou o celular e os documentos dela também com o objetivo de dificultar a identificação da vítima. O porteiro do prédio contou à polícia que André chegou ao edifício às 10 horas e 41 minutos e se identificou na recepção. Ele falou que iria para o apartamento da mulher. Segundo o porteiro, André saiu do edifício cerca de uma hora depois. O cuidado, né, que o porteiro, né, que o pessoal do prédio tem em registrar todas as pessoas visitantes que entram, né, foi muito importante para auxiliar as investigações. A polícia civil traçou o perfil de André. O jovem é de classe média e mora com a mãe e um padrasto em um apartamento no bairro Santo Antônio, na região centro-sul da capital mineira. Ele cursa ciências contábeis em uma faculdade particular de Belo Horizonte e confessou à polícia que há cerca de três anos, desde a morte do pai, havia desenvolvido um desejo de matar. A polícia ainda não pode afirmar se André sofre de algum distúrbio psicótico. Ele deve responder por homicídio. O que a gente pode afirmar no momento é que é uma pessoa extremamente fria, né, que não demonstrou nenhum arrependimento.